Boas pessoal, bem vindos a mais um vídeo, desta vez um vídeo novo do quadro novo onde eu conto relatos, lendas ou cribo e pastas e hoje estamos aqui para um especial de ser inscritos, desculpem a demora pessoal mas felizmente está aqui e desta vez vamos contar a lenda da mãe de 4, criado por eu ou sei lá não, só que uma versão mais macabra e não tanta comédia como a primeira que saiu, link aqui nas redes sociais. Descrição pessoal, sem muito tempo em relação, vamos para a Uranda, contada por mim e Stalane, espero que o curtem. Gil, nunca mais vais àquela floresta, nunca se sabe o que encontrarás lá, por favor, faz o que eu te digo, mas não te metas nas sarilhas, volta para casa por favor. Gil, depois de ver essa mensagem de seu amigo Alberto, ele ignorou completamente e continuou a ovo a seguir pela floresta. Quando lá diziam que havia uma lenda chamada a mãe de 4, mas será que era verdade? Tantos anos, Gil passou naquela floresta e nunca encontrou nada. Como a cruzada lá mais alto, Gil seguiu à frente, entrando dentro da floresta. Entretanto, conforme andava todos os seus passos, ficando mais aflitos e capazes, como se ele tivesse a sentir alguma presença, o tivesse a deixar comigo. Quando Gil ia entrar ainda mais na floresta, o céu iria a escurecer bastante, bastante rápido. Ouvia barulhos no mato cada vez mais altos, até que ele ouviu um berro. Muito alto, muito, mas mesmo muito alto, vindo do fundo da floresta. Ele, com medo, resolveu correr para fora da floresta, mas algo o impedia de sair, então resolveu correr na direção oposta. Chegado ao fim, ele ouviu um rio. Um rio muito grande, muito grande, cheio de água. Solveu ver o que tinha dentro, mas foi o seu pior erro, porque lá no fundo, foi onde a mãe de quatro morreu afogada. Ao chegar lá, ele apareceu e puxou para dentro da água, onde o afogou, e reza a lenda de quem vai lá, ainda ouve os gritos dele. Pobre, coitado do Gil, fodeu-se. Quando é no meio do cu?